Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A minha primeira apresentação em massa, diferente. Eu geralmente faço as apresentações no one by one, que a gente diz, um a um. Tem bastante gente na sala, só tem novas pessoas, diferente. Então, vamos lá. Só vou esperar dar 19h15, vou já começar a minha apresentação para respeitar o tempo de vocês. Vamos lá. Bem-vindos, então, à apresentação da Doterra, da empresa Doterra e da oportunidade de negócios, assim como também um pouquinho sobre os óleos essenciais. Vou tentar ser o mais breve possível e passar a minha visão do que é a Doterra, de como eu conduzo esse negócio. Mas, primeiro, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu acho que cada um dentro da Doterra tem um jeito de se posicionar, de ver a empresa. A empresa é para todos, para todos os tipos de pessoas, de profissionais. Então, eu vou contar um pouquinho a minha visão do que é a Doterra, como eu conduzo esse negócio e por que eu estou nesse negócio. Deixa eu só passar aqui. Então, a minha história é a seguinte. Eu sou professora desde os meus 17 anos de idade. E eu fiz magistério, trabalhei com crianças bem pequenininhas. Fui professora alfabetizadora na cidade de Videira. Eu sou natural de Videira, Santa Catarina. E comecei trabalhando com crianças, né? Enquanto eu fazia minha faculdade de letras, lá em Joaçaba, na UNOESC. Na época, eu fazia letras portuguesas e em inglês. É uma grade diferente, uma grade antiga, onde a gente se formava nas duas línguas. E foi assim que eu comecei nessa carreira. Comecei em Videira, Santa Catarina, com crianças bem pequenas, na alfabetização. E depois fui para o ramo de idiomas, para o ramo de letras. Mas eu queria ser professora de português em escolas, enfim. Porém, eu gostava muito de viajar. E a minha vida tomou um rumo em 2006. A minha vida faz tempo já. 2006. E eu fui morar nos Estados Unidos, fazer um curso lá, uma especialização. Então, eu me formei em inglês para crianças. Sou especialista em inglês para crianças. E depois, mais um tempo depois, eu fui fazer uma outra especialização na França. E me especializei em língua francesa na Université de Geneve, que é a Universidade de Genebra. E, então, a minha vida era somente lecionar, dar aulas, ensinar os alunos, enfim. Enfim, mas eu tinha uma mente muito empreendedora. Por quê? Como eu comecei a trabalhar no ramo de idiomas, eu dava muita aula particular. Eu era professora particular e precisava administrar essas aulas, administrar esses alunos, enfim. Até que um aluno precisava de nota fiscal e eu abri uma MEI como professora autônoma. E aí surgiu a Triplet Escola de Idiomas, que é a minha escola hoje. Eu sou proprietária de duas escolas de idiomas em Florianópolis, ambas no sul da ilha. E surgiu por causa de um pedido de um aluno que precisava de uma nota fiscal. Eu precisei regularizar as minhas atividades como professora de idioma. Por que no sul da ilha? Porque eu acho que o sul da ilha é um lugar que vai crescer muito ainda. Nós, empreendedores, precisamos ser visionários. Eu sempre gosto de pensar cinco anos à frente na minha vida. O que fazer agora para daqui cinco anos. E foi assim que eu criei as escolas aqui no sul da ilha. Então, essa é a minha história. Nada a ver com a Duterra. Nada a ver com esse negócio. Nunca tinha feito nada parecido. Então, esse é o meu background. Então, por que Duterra? Há uns sete anos e meio atrás, eu perdi um irmão. O meu irmão foi diagnosticado com esquizofrenia. E eu acabei perdendo ele. Meu irmão faleceu há sete anos e meio atrás. Eu tive oito anos. E não foi por conta da esquizofrenia. E sim o excesso da medicação. Então, mais ou menos oito anos atrás, a minha vida virou de ponta cabeça. Eu nunca tinha perdido ninguém na família. Nunca ninguém tinha adoecido. Ficado tão doente. A gente passou por poucas e boas. E o que acontece? Quando a gente perde alguém, a gente busca formas e soluções de amenizar a nossa dor. E pela primeira vez na vida, eu me expus a terapias complementares. Terapias alternativas. Então, por causa da morte do meu irmão, eu busquei terapias naturais. Até porque eu tinha visto o que os remédios tinham feito com ele. Ah, perdão. Desculpa, pessoal. Caiu minha internet aqui. Se cair, permaneça na sala, por favor. Eu retorno assim que vou voltar. Então, eu comecei a buscar terapias alternativas. E eu conheci os óleos essenciais durante esses tratamentos. Mas mesmo assim, eu não conhecia a Doterra. A Doterra não estava no Brasil ainda. Eu só me expus a esse tipo de terapia durante massagens. Durante alguns procedimentos que as minhas terapeutas faziam em mim. Para melhorar a minha qualidade de vida naquele momento. E o que aconteceu? Passaram-se dois anos. Três anos. Passou três anos bem certinho. E o meu pai foi acometido de um câncer maligno. Algo que também me desestabilizou muito. Porque não havia câncer na família. Não era algo genético nem nada. Mas a gente sabe que quando a gente passa por perdas, o corpo padece. E aí, eu estava com o meu pai com câncer. Vindo se tratar. Ele mora no interior, dentro da minha casa. E então, eu precisei buscar ajuda novamente. E coincidentemente, alguns amigos começaram a me oferecer uma tal de Doterra. Óleos essenciais. Então, eu comecei a ouvir vários sinais. Então, a terapeuta já tinha falado de óleo essencial para mim. De repente, um amigo comentou de Doterra, óleo essencial. E aquela palavra olíbano ficava muito na minha cabeça. E quando eu vi que o meu pai precisava dar minha ajuda naquele momento. Eu decidi, então, ouvir o que esses meus amigos tinham para me falar. Primeiro, eu fui numa apresentação oficial que não me interessou nem um pouco. E depois de algum tempo e de algumas pesquisas, eu aceitei que me apresentassem a Doterra lá na minha escola. Porque eu estava interessado no óleo essencial de olíbano, especificamente. Porque eu já estava estudando sobre ele. Eu estava estudando formas de auxiliar o meu pai durante aquele momento. E foi, então, que eu decidi comprar o Kit Brasil. O único kit que tinha no momento. E iniciar os meus estudos e as minhas tentativas e as minhas experiências com o meu pai. E foi por isso que eu entrei na Doterra. Eu era super... sou ainda, né? Mas era muito mais ocupada com a triplite. Meu foco era triplite. E a Doterra foi entrando na minha casa de uma forma bem gentil, bem sutil. E quando que começou o meu trabalho profissional com a Doterra? Depois de muito tempo usando óleos essenciais para estética. Depois de muito tempo usando os óleos essenciais para ansiedade. Para emagrecer, enfim. Tinha cadastrado algumas amigas. Porque eu gosto de fazer bastante propaganda no meu Instagram. Eu sou uma pessoa que eu compartilho muitas coisas com as outras pessoas. E eu estava tendo bastante resultado com a minha pele. Com os meus melasmas. E eu comecei a compartilhar com as minhas amigas. E cadastrei algumas amigas. Mas não fazia o negócio em si. Eu levava muito na esportiva. Não focava. Cadastrei tudo errado. Não dava muita atenção, enfim. Mas eu gostava muito dos produtos, né? Eu gostava. Eu estudava. Eu sou de pesquisar muito. Quando o meu pai estava dentro de casa. Eu fiz um curso de aromaterapia. Para conseguir utilizar os óleos essenciais de forma adequada. Durante os tratamentos de quimioterapia. Nós usamos ele somente topicamente e aromaticamente. Então, eu precisei de estudos. Fiz o curso. Mesmo fazendo o curso, eu não atuo como aromaterapeuta. Eu sou especialista em óleos essenciais de aromaterapeuta. Sim, formada. Mas eu não trabalho isso de forma clínica. Eu utilizo esses conhecimentos aqui na Doterra. Para auxiliar a minha equipe. E foi quando o Jack, o meu namorado na época. Eu precisei também ajudá-lo em algumas questões emocionais. Em umas questões físicas também. E eu acabei comentando sobre esse negócio com ele. E ele aceitou escutar uma apresentação oficial do negócio. E ele já tinha trabalhado com esse formato de negócio. E me convenceu a aprender mais sobre o formato de negócio. E foi a partir, então, de outubro de 2019. Que eu oficialmente disse sim à oportunidade de negócio da Doterra. Então, o que é importante vocês observarem? Que nem sempre as pessoas que vocês cadastrarem nessa empresa. Elas vão despertar para o negócio imediatamente. Talvez elas precisem amadurecer. Talvez uma outra pessoa precise falar sobre esse negócio. Então, estejam sempre por perto. Dando todo o apoio. Fazendo todo o acompanhamento. Porque elas podem despertar. E você que está assistindo essa apresentação hoje. Não é necessariamente obrigado a fazer esse negócio. Você pode usar os produtos. Conhecer a empresa. E depois, se você decidir fazer esse negócio. Você faz ou não. Então, é importante frisar que nesse negócio todo mundo é aceito. Tanto o cliente. Tanto aquele que vai desenvolver. Tá bom, gente? Então, vamos falar um pouquinho dessa empresa. O que são os óleos essenciais. Algo que me chamou muito a atenção. É que essa empresa é americana. Como eu morei nos Estados Unidos. Eu gosto muito das empresas americanas. Da forma com que elas lidam com a excelência nos produtos. E os óleos essenciais da Duterra. Me chamaram muito a atenção. Pela busca dessa excelência. Certo? Quem são os fundadores da empresa? Nós temos aqui sete pessoas. Claro que eu busquei conhecer mais profundamente. A parte feminina da empresa. Que é a Amy Wright. Mas nós temos outras pessoas super capacitadas. Gerenciando essa empresa. Que tem bastante know-how. Que estão sempre disponíveis. Para explicar sobre a empresa. São pessoas transparentes. Que não tem medo de ir no Instagram. Ou no YouTube. Para falar da empresa. E explicar sobre a empresa. Então, não são pessoas que não dão a cara a bater. Então, eles estão sempre envolvidos com os projetos. Eu acho isso super importante na empresa. Nós conhecermos e termos acesso aos proprietários. Sabermos como eles lidam com o próprio negócio. Com o projeto. Então, isso me chamou bastante a atenção. Eu gostei muito de saber que tem um médico envolvido nesse negócio. Que é um dos proprietários da empresa. Que é o Dr. David Hill. Eu acho que isso traz bastante segurança. Em relação ao uso dos óleos essenciais. E da qualidade. Acredito que um médico jamais vai falar besteiras. Ou vai deixar que coisas que não sejam reais sejam ditas. Então, isso me trouxe bastante segurança. Em ter um médico no corporativo da empresa. E uma mulher também. Não posso deixar de dizer. Próxima, então. Essa tela. São números. Esses números estão desatualizados. Mas é só para vocês terem uma ideia. Do quanto que a do Terra cresceu. Já passou muito, muito mais de 70 mil. Afiliados aqui no Brasil. Já são quase 200 mil. Se não me engano. Ou passou de 200 mil. A do Terra teve um crescimento de 400%. Perto de 400% no último mês. Durante a pandemia, 300 e poucos por cento. Então, é uma empresa que cresce onde ela se coloca. Sabe? Não é uma empresa que entra num país. E sai dali um ano. Não é uma empresa que chega e morre. É uma empresa que chega, inicia o seu trabalho. E permanece. Então, isso é muito importante. Por que nós precisamos desses dados? Nós precisamos desses dados para saber em que tipo de empresa nós estamos entrando. Que não é um castelo de areia. Quando a gente está levando isso de uma forma profissional. É muito importante. Tá? Essa empresa, ela é verdadeira ou não? Quando você busca dados, números. Você vai entender. E isso vai te dar propriedade. Para você entender que isso aqui não é uma pirâmide. De pirâmides, geralmente, elas duram dois anos no mercado. E somem, evaporam. Todos os donos e os proprietários desaparecem. Ninguém sabe o nome dessas pessoas. Então, por isso que é bom você saber o nome dos proprietários. Quem são eles. E seguir no Instagram. E ir lá buscar os números da empresa. Quais os países que elas atuam. E falando em país, né? A do Terra, ela está em mais de 50 países. Nos Estados Unidos, ela é considerada a Apple do bem-estar. O que é ser uma Apple, né, gente? Quem tem um iPhone é um caminho sem volta. Eu gostaria de saber se tem na sala alguém que tinha um iPhone. Não gostou do iPhone. E foi lá e voltou e comprar um outro celular de uma outra marca. Geralmente, essa retenção, gente, de 65% significa o quê? Significa que, se você experimentar um óleo essencial da do Terra, dificilmente você vai conseguir comprar do concorrente. Então, isso é muito importante. A gente ter esses dados e saber explicar para as pessoas. Retenção é isso. Eu compro de você. Até tento comprar de outro, mas eu volto a comprar de você. Por quê? Por causa da qualidade e da excelência, tá, gente? Então, como eu falei, a do Terra está em mais de 50 países. Isso é um dado super importante. Quando você for falar da empresa, ou se você que quer entrar na empresa, é importante você saber. A do Terra, ela te dá a oportunidade de trabalhar no mundo inteiro. Isso me chamou muito a atenção. Eu desejo voltar a viajar. Quero voltar a viajar. Quero expor o meu filho a outras culturas. E eu quero trabalhar enquanto eu estou viajando. Eu não quero passar 15 dias. Eu quero passar um ano. Eu quero passar dois anos. Eu quero viver aquela cultura. E por que não fazer do Terra enquanto eu viajo? Então, isso é uma possibilidade incrível para os amantes de viagens, para os amantes de culturas. É uma possibilidade incrível. Então, para mim, isso chamou muito a atenção. E você, se você viaja e conhece pessoas no mundo inteiro, olha a porta que se abre. Você pode cadastrar pessoas e colocar afiliados onde a do Terra está. Isso é algo que raramente uma empresa te dá essa possibilidade. Então, aqui, mais uma estrelinha aí da prof para a do Terra. O Paul Zempilzer é um estudioso. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre ele, pesquisa sobre ele. Ele falou que o próximo trilhão da economia vai estar no ramo de bem-estar. E se você perceber outras empresas concorrentes ou até de marketing direto, elas estão investidas em bem-estar. Estão investindo em chás, estão investindo em óleos essenciais, estão investindo em produtos 100% naturais, ecologicamente corretos. Por quê? Porque não é a do Terra que está dizendo que ela é uma empresa do futuro. São os economistas, são os especialistas, como o Paul Zempilzer, que está falando isso. Então, quem está conectado no futuro, sabe que está na empresa correta. Que nós estamos caminhando para uma geração que vai se cuidar mais, que vai precisar se cuidar mais e que vai estar atenta às questões de saúde, às questões do bem-estar. Então, mais uma estrelinha aí para a do Terra. A do Terra trabalha com o bem-estar das pessoas. Nós somos consultores do bem-estar. E o próximo trilhão da economia, o futuro já iniciou, tá? A gente, principalmente agora, depois da pandemia, nós já estamos vivendo o futuro. A do Terra é uma dessas super empresas, tá? A do Terra tem mais uma estrelinha, gente, que é o CPTG. O que é o CPTG? Deu certificado que garante o grau terapêutico dos olhos. Por não existir esse certificado. A do Terra foi lá e criou este teste. São mais aí de 30 testes em olhos essenciais, super eficientes para detectar qualquer tipo de interferência que haja no olho essencial. Então, se o olho essencial estiver com muita acidez, ou se a cor estiver diferente, ou se o cheiro estiver diferente, esses testes eles vão detectar e esse olho não vai passar nesse teste. Então, as pessoas perguntam, tá, mas quem é que garante? A do Terra garante. A do Terra garante 100% que esse olho é 100% puro. Se ela te garante que é 100% puro, então você pode comprar tranquilamente, porque se não for, né, ela vai te devolver esse valor, porque ela criou o teste para se proteger disso. Ela criou o teste de garantia para se proteger de qualquer tipo de afirmação dizendo que eles estão vendendo olhos, fazendo propaganda enganosa, né? Não, nós não estamos fazendo propaganda enganosa, nossos olhos são puros, sim. Então, aqui está o teste comprovando. Então, isso te passa uma segurança maior. Até por isso que a do Terra, ela tem a parte de ingestão, né? Os protocolos de ingestão, porque ela garante essa cure. Vamos falar um pouquinho de saúde. A gente precisa verificar como está a nossa saúde. Então, como falamos de do Terra, a primeira coisa que precisamos analisar é a nossa saúde e a saúde da família, antes de qualquer coisa. Como está a minha saúde física, a minha saúde emocional, como está a minha família, de que forma eu posso me ajudar e de que forma eu posso ajudar as pessoas perto de mim, né? Então, os brasileiros estão doentes, o mundo está doente, né? Muita gente fala isso, enfim. Nós estamos adoecendo por conta dos nossos excessos, né? Por conta de uma indústria alimentícia que transformou nossa forma de nos alimentar, por conta de uma indústria farmacêutica, por conta também de uma indústria de entretenimento, também todas falidas, né? Então, nós estamos adoecendo as nossas relações no nosso dia a dia. Então, a proposta é saúde, tá, gente? E os produtos da do Terra vêm com essa proposta, trazer mais saúde para você e trazer mais saúde para as pessoas que estão ao seu redor, né? O que acontece, gente? Quando a gente gosta de alguma coisa ou quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente expressa isso, certo? E a gente indica para as pessoas e a gente fala para as pessoas. Por isso que eu digo, um cliente insatisfeito ou um cliente satisfeito pode ser a tua vitória ou a sua derrota. Então, o que acontece? Quando a gente tem os benefícios desses produtos, a gente, no mínimo, vai falar para cinco pessoas. É disso que se trata a do Terra. Quando a gente gosta de um... Vai numa padaria e tem um bolo maravilhoso, o serviço é impecável, os produtos são deliciosos, você sai falando a quatro ventos que aquela padaria é maravilhosa. Toda vez que você ouvir falar de um bolo ou ouvir falar de padaria, você vai indicar a padaria, você vai indicar o bolo. Então, com a do Terra, essa é a nossa proposta. Toda vez que você sentir um benefício, você vai falar, porque isso faz parte de nós. Nós compartilhamos, nós somos seres interacionistas, nós compartilhamos com os outros o nosso dia a dia. E esses são os produtos que trazem esses benefícios. E eu vou falar rapidamente sobre algum deles. Nós temos o óleo de hortelã-pimenta, um óleo super versátil. Um óleo que você pode usar para dores de cabeça tensionais, da tensão, para as questões de inflamação muscular, porque ele é anti-inflamatório. Para as questões digestivas, é ótimo. Quem tem síndrome do intestino irritável, é maravilhoso. Aquela doença retocolite ulcerativa, eu tenho essa doença, é uma doença autoimune, é o único óleo que acalma quando está na fase ativa, porque ele é anti-espasmódico e ele também é anti-inflamatório e cuida dessas questões mais internas quando fazemos a injeção. Quando inalamos o óleo de pé, permite, nos dá muito mais energia. Antes de ir para a academia, é um excelente termogênico, porque te revigora, faz com que você tenha uma super performance. Então, ele tem vários benefícios que podem ser utilizados no dia a dia. A lavanda é um dos óleos mais indicados para as questões de insônia, questões de ansiedade e também para as questões de pele. É excelente para melasma e um excelente hidratante. E esse é um óleo que pode ser... Ele não é abrasivo e pode ser utilizado em idosos, poderosos, em bebês. Eu uso muito com meu bebezinho a lavanda. Então, é poderosíssimo. Eu sempre digo que a nossa rainha é um dos óleos que mais fazem bem, que nos trazem mais bem-estar por causa de seus componentes químicos poderosos. Então, a nossa lavanda é uma lavanda 100% pura e ela tem essas propriedades mesmo de acalmar, de produzir, de ativar hormônios bons. Enfim, as partes mais técnicas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Mas aqui está uma das melhores lavandas do mundo e com o certificado CPTG. O limão é um óleo para limpeza, detox, certo? Quando a gente espreme o limãozinho, a gente sabe que sai óleo essencial ali, fica aquele óleozinho na mão. Então, nós já estamos acostumados a ingerir óleos essenciais, principalmente quando fazemos a limonada suíça, né? Batemos o limão, já estamos nos beneficiando. Uma gota de óleo essencial equivale a 24 xícaras de chá de um óleo essencial. Então, imagine uma gota desse óleo poderosíssimo no seu organismo. Ele também, quando inalado, vai te trazer sensações de alegria, enfim. É um óleo ótimo para limpeza e também para pele, tá? Então, só tem que cuidar que ele é fotossensível e não pode ser utilizado e se expor ao sol após a utilização. Nós temos esse óleo, gente, eu considero ele um dos melhores óleos, um dos melhores blends, misturas, né? A do Terra, ela fria as misturas de óleos essenciais para as questões de fibromialgia, artrite, artrose, questões musculares. Esse óleo está tendo, assim, um sucesso incrível se aliado principalmente ao óleo de copaíba. Na questão de fibromialgia, assim, a gente tem muitos relatos, muitos relatos de sucesso, né? E de amenizar as dores das pessoas que têm a fibromialgia e as outras dores musculares. Então, fica a dica aí para quem tem essas questões em casa. O Breathe é o óleo da respiração, questões todas respiratórias, né, gente? Falta de ar, rinite, sinusite. Se você tem sinusite e rinite, eu ainda indicaria usar junto o peppermint também, porque o peppermint, ele ajuda nessa questão de muco, bronquite, enfim, vários tipos de condições que o óleo essencial vai auxiliar aí na melhor respiração no seu dia a dia. O frankincense foi o óleo que me trouxe para a doterra. Ele é um óleo poderosíssimo, vocês podem pesquisar, existem pesquisas muito sérias sobre ele pela capacidade que o óleo de olíbano tem de matar as células doentes, de encontrar, quando em contato com essas células adoecidas, ocorrer a actose da célula e matar a célula doente. Fora as questões de melasma, as questões de pele, que são muito conhecidas no olíbano, e ele é o óleo da espiritualidade, ele é o óleo que faz você ter melhor conexão com Deus, auxilia em várias questões emocionais também quando inalados e usados aromaticamente. Quão rápido o óleo funciona? 22 segundos, ele já vai começar a atuar aí nas suas sinapses cerebrais, dois minutos vai encontrar sua corrente sanguínea e depois de 20 minutos ele já vai estar fazendo aí um trabalho em todo o seu organismo, atingindo seus órgãos, atingindo suas células, inclusive as suas moléculas, certo? A do Terra também é uma cria, ela produz produtos à base de óleos essenciais para facilitar o seu dia a dia. Você pode fazer os seus próprios produtos? Pode, sim. E deve fazer os seus próprios produtos, mas se você não tiver tempo, se você quiser mais praticidade, então você vai lá e compra shampoos e condicionadores, tem uma linha de pele completa, nós temos a linha Spa, sabonete líquido, creme para mão, creme neutro para o corpo, temos uma pasta clareadora natural muito boa, sou viciada nessa pasta, então é excelente aí, quem usa essa pasta não consegue usar outra pasta dental depois. Nós temos os shakes emagrecedores, nós temos os complexos vitamínicos, o tal do Vitality Pack, que vai auxiliar no seu dia a dia trazendo mais saúde e suplementando, para a suplementação ele é ótimo com ômega 3, e nós temos o nosso óleo de coco fracionado, sem cheiro, sem sabor, que vai auxiliar nas questões de pele, se você precisa usar topicamente, você vai passar o óleo de coco junto com o óleo essencial e vai facilitar e promover esse carreamento, está vindo em inglês na minha cabeça, gente, promover esse carreamento do óleo essencial, essa condução do óleo essencial para as suas células e para as suas moléculas, tá? Ajuda também a não evaporar o óleo essencial, então você tem o melhor benefício desse óleo essencial. Os nossos difusores aqui são alguns dos nossos difusores, nós já temos outros difusores, eu tenho algumas telas, não tenho todos nas telas, mas esse é um exemplo de difusor, eles são difusores, gente, que tratam, além de você estar inalando esses óleos essenciais, vai tratar o ambiente também, toda a questão do ambiente, 30 metros da sala, se você tiver, se tem fungo, tem áfaro, enfim, o difusor também com o óleo essencial específico, vai ajudar a amenizar esse problema na sua casa, além de você estar inalando esses benefícios, nós temos tratamentos de uma hora, duas horas, quatro horas, com o difusor menor, depois com o outro difusor, o petal, nós temos até 12 horas e assim sucessivamente, dependendo do difusor, agora a gente tem o difusor volvo, que é um difusor maior, muito lindo, inclusive, que vai depender do design, tudo é uma questão de design, mas todos são muito bons e indicados para as pessoas que não podem, no caso do meu pai, por exemplo, ele não poderia ingerir, ele não podia ingerir, então usava muito aromaticamente os óleos essenciais, tá? Crianças, enfim, podem se beneficiar dos óleos essenciais através dos difusores. sempre lembrando que não tem a intenção de prevenir, tratar, curar, tirar medicação, substituir medicação, isso é algo muito sério, mas sim promover um melhor bem-estar, uma melhor qualidade de vida para as pessoas que estão passando por dificuldades, por doenças, enfim, então isso precisa ser deixado bem claro para vocês. A do Terra tem projetos sociais no mundo inteiro, cada óleo essencial que você compra, cada óleo essencial que você compartilha, é que você ajuda alguém, nós estamos conectados numa rede de auxílio ao próximo no mundo inteiro, então pesquise, procure saber sobre os projetos sociais da do Terra, está lá no canal da do Terra, tem na internet, então se aproximem dessa questão, eu acho bem importante, tem pessoas que entram na do Terra porque simpatizam muito com os projetos sociais, então além de você estar se beneficiando, você está ajudando alguém com cada óleo essencial que você adquirir com cada kit, tá gente? Vamos falar um pouquinho da oportunidade de negócio. A do Terra também, além de saúde física e emocional, ela traz uma oportunidade de negócio para quem quer, para quem quer aproveitar que está usando os óleos essenciais, aproveitar que já é cliente e que está compartilhando com os amigos que queira desenvolver também uma renda em paralelo. Você pode ser um profissional desse negócio ou você pode desenvolver em paralelo com aquilo que você já faz, certo? Não é obrigatório desenvolver esse negócio, nós não temos obrigatoriedades em nada, tudo é sugerido, mas eu vou falar um pouquinho para vocês por que que eu decidi fazer isso e por que também que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida em 2019 quando eu decidi fazer. Como vocês sabem, eu sou proprietária de escola e o que que aconteceu com as escolas durante a pandemia? Portas fechadas. Então, foi a melhor decisão da minha vida é ter decidido levar a sério o negócio da do Terra e ter aceitado a proposta do Jack e de me dedicar também um pouquinho a isso. Então, vamos lá, são seis formas de ganho, você pode ser uma revendedora, você pode ser uma revendedora dos produtos e parar por aí, tá? Se você quiser continuar e fazer mais compartilhando com outras pessoas e desenvolvendo uma rede, você tem outros ganhos. São eles, bônus de início rápido, quando você cadastra alguém, bônus de poder de três, que eu já vou explicar, todos eles, bônus Unilevel, bônus de liderança e viagens também de incentivo. Quero só ter uma consultora que revende, então, quanto que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar 33% no valor de cada óleo, nós temos uma tabela nacional, você vai comprar esse óleo essencial a preço de membro e você vai repassar para os seus clientes com 33% seguindo a tabela nacional, certo? Se você se manter ativo no LRP, que é um programa de fidelidade, que eu estou mostrando aqui para vocês, o que é? Ah, eu quero participar desse programa de fidelidade para pontuar. Você vai pontuar, gente, para que essas compras que você faz retornem pontos para troca de óleo de produto de graça. Todo óleo que você troca, que você ganha, você pode ganhar até 100%, 120% de lucro dependendo do óleo. Então, é um negócio super rentável. Quanto mais eu compro, mais eu pontuo, mais óleos de graça eu troco e mais óleos a 100% de lucro eu tenho, certo? Então, isso é algo bem incrível que a Doterra criou para você. Então, como que funciona? Nos teus primeiros meses que você vai lá e faz a sua compra religiosamente de no mínimo 50 pontos, cada óleo essencial tem uma pontuação, você vai resgatar 10% desses pontos. Depois de 3 em 3 meses vai aumentar 5%, então, de 4 a 6 meses vai ser 15, de 7 a 9, 20, de 10 a 12, 25 e vai até 30%, a partir de 12 meses religiosamente comprando sem parar, tá? Então, é bem importante vocês manterem a fidelidade, é um programa de fidelidade. O que é fidelidade? A gente não para e a gente não sai um pouquinho e volta, a gente permanece comprando 50 pontos todos os meses e aí tudo que todas essas compras retornam em pontos para você que você pode revender a 100% ou você pode retirar dos óleos que você mais gosta, aqueles que tem um valor um pouquinho mais agregado, enfim, e presentear pessoas também, usar como estratégia do negócio, enfim. Legal. Eu revendo, eu revendo certinho, mas eu tenho algumas amigas que acho que vão gostar também de revender, como é que faz ou como é que funciona isso. Você pode cadastrar essa pessoa na do Terra e a do Terra ela vai te bonificar por isso, certo? E nos primeiros 60 dias de consumo dessa pessoa, de tudo que ela comprar e adquirir, você vai participar do bônus de início rápido, você vai ganhar 20% em cima de tudo que essa pessoa consumir nos primeiros 60 dias, tá? E se você ensinar essa pessoa a fazer a mesma coisa até o terceiro nível, você também vai ser bonificado. Então, você cadastra a Maria, você ganha 20% em cima da Maria, a Maria cadastra a Bernadette, você ganha 10% e a Bernadette cadastra a Josiane e você ganha 5% em cima das compras da Josiane nos primeiros 60 dias, certo? Ah, daí acaba nunca mais eu ganho nada? Não, depois que acaba esse bônus aqui, eu vou ensinar para vocês o próximo bônus que é o tal do Unilevel que vai vir logo adiante que eu vou explicar para vocês. Então, esse aqui é um dos bônus de afiliação que você, cada pessoa que você cadastra, você ganha. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte, cada vez que você ensina as pessoas a fazer o LRP, a fazer as compras, as suas compras elas são contadas com os pontos de óleo, certo? E se você fizer, se você conseguir três amigos, tá? Três amigos que façam 150 pontos e você também fazendo e fecha 600 pontos aqui, deixa eu até pegar a minha, lá vai a professora pegar a canetinha, olha só, então aqui, você mais três amigos, se vocês totalizaram um total de 600 pontos aqui, independente se ele fez 150, esse fez 200, esse aqui fez 100, você fez 200, se fechou 600, que horror, deixa eu apagar isso aqui, se você fez, é, é, perdão, me perdi aqui, se vocês fizeram 600 pontos, vocês quatro, você vai ganhar 250 reais, e aí, que legal, ganhei 250, aí você vai encontrar para os seus amiguinhos para fazer a mesma coisa, né? Então, você vai contar para o seu amiguinho o seguinte, olha, se você cadastrar mais três pessoas e vocês quatro fizerem 600 PV, você, está contando lá para a Maria, você vai ganhar 250. Quando você fechar essa organização, três dessas organizações, o seu bônus vai ser de 1250 reais. E se você for duplicando isso, e isso for pegando na sua equipe, os seus bônus são incontáveis, olha só, se lá no quarto nível você conseguiu realizar essa façanha, a do Terra vai te pagar 7500 reais. Esse aqui é um bônus incrível, e é um bônus que necessita o quê? União da equipe, deixar as regras bem claras, estimular o LRP acima de 100 PV, então isso daqui é um trabalho que precisa ser feito entre você os seus afiliados, mas é super possível, e é um bônus super rentável, tá gente? Procure o seu cadastrador, ou aguarde, é um momento que tenha uma mentoria somente sobre o poder de três, porque é super interessante vocês investirem nesse bônus aqui. Vamos para o próximo bônus, deixa eu fechar aqui, opa, só um pouquinho de gente que não tem. Então aqui, como eu estava mostrando, você pode criar inúmeras organizações, vai depender então da sua habilidade de duplicar essa informação e de passar adiante essa informação, tá? Então vai depender de cada um aprender bem sobre as regras e passar adiante e ensinar os amiguinhos a fazer a mesma coisa. Na do Terra, nós temos um plano de carreira. O que acontece no plano de carreira? você sai do seu nível de consultor e dependendo da sua produção mensal, você vai ganhando, vai subindo as escadinhas. Então tudo vai depender da sua produção de equipe. Quanto mais pessoas estiverem consumindo, mais afiliados você trazer para a do Terra, maior vai ser esse bônus, maior vai ser a sua escadinha, você vai subindo as escadinhas. Então o grande segredo é trazer pessoas afiliados para consumir na sua rede. Então você que quer desenvolver esse negócio, tem facilidade, quer compartilhar, quanto mais você compartilhar, quanto mais pessoas você trazer, quanto mais pessoas você ensinar a compartilhar também, mais você vai subir aqui no plano de carreira da empresa e mais você vai ganhar. ganhar. Então vamos lá, você começa com o consultor e aí você vai subindo no plano de carreira. Quando você fechar 500 pontos, você vai a manager e assim você vai subindo com a pontuação de director, mil pontos, executivo, dois mil pontos, elite, três mil pontos, premières e assim vai. Então esse é o plano de carreira. o plano de carreira é trazer pessoas para a empresa para consumirem, você organizar a sua equipe para que eles consigam ter pontuações e assim você vai ser bonificado por isso. E como que é essa bonificação? Vamos lá. O manager é um consultor que conseguiu trazer pessoas para consumir tanto clientes como consultores e fechou 500 pontos de produção de óleos essenciais. Nós temos o director, o director tem mais gente na organização, estão consumindo mais e fechou lá no final do mês mil pontos, tá? Mil pontos. Aqui nós temos uma média de ganhos de directors, por quê? Porque toda vez que você cadastra, certo? Você tem o bônus de início rápido e aqui tem uma média nacional de recebimentos desse bônus de cadastramento. depois nós temos o executive 2 mil OVs de produção de óleo, imagine que o óleo de lavanda tem 33 pontos, então 2 mil pontos em óleo essencial no total e depois o elite 3 mil pontos. Eu sempre digo que até o elite é a escolinha do terra. Você aprende sobre os óleos essenciais, você participa dos treinamentos, você aprende a usar a sua loja virtual, você aprende a cadastrar, você participa dos minicursos, dos workshops e até o elite é uma grande escolinha. Você aprende o que é a do terra, como é a do terra e aí a partir desse momento até quando você é uma elite, você está pronto para ser um líder. Então, por quê? Você já entende tudo da empresa, você já sabe cadastrar alguém, você já consegue revender tranquilamente, falar dos óleos essenciais, já entende as bonificações, já cadastrou o seu nome para receber os bônus e aí a empresa te dá um estímulo a mais. Você, então, a partir desse momento, se você quiser sair do elite e subir aí no plano de carreira, está na hora de você cuidar dos seus amiguinhos, cuidar da sua equipe. Você vai escolher duas pessoas que também queiram desenvolver esse negócio e você vai ajudar essas pessoas a bater os títulos delas. Como que você vai ajudar essas pessoas? Você vai ajudar essas pessoas dando suporte, cuidando para que elas não cometam os erros que você cometeu, fazendo as classes, as apresentações, os treinamentos. Você vai ajudar essa pessoa a ter o melhor, a melhor performance dela. Quando você conseguir que dois fechinhos objetivos, você vai ser um Premier. E aí o Premier vai ganhar da empresa o bônus de liderança e aí você vai começar a realmente perceber que o negócio está ficando profissional, porque a empresa vai te pagar mais, vai te pagar a mais do que o elite e as outras líderes. Vai te pagar pela liderança por você estar liderando outras pessoas. Próximo nível é o Silver, então você vai ajudar três pessoas a serem elites e olha só como os ganhos vão aumentando, pode ser um pouquinho menos, a gente vai decidir quanto mais pessoas você trazer para o negócio, mais você vai ganhar, porque eu vou explicar sobre o bônus Unilever para você. Então pode ser até mais do que isso, vai depender do número de afiliados esse valor. o Gold, mais ou menos uma média nacional é entre 10 mil a 16 mil reais por mês, tá bom, gente? Ele vai ajudar três pessoas a serem premieres, premieres, enfim, como vocês queiram falar. Então, você auxiliando três pessoas a baterem os premieres, dando todo o suporte, ensinando, e enfim, você patrocinando outros afiliados também, você vai ser um Gold e aí sim você começa a realmente perceber que o negócio está muito sério, vai ser muito raríssimo as pessoas que chegam no nível de Gold e que simplesmente desistem de fazer esse negócio. Na verdade, o contrário, isso te impulsiona a ir além, certo? Depois do Gold nós temos o nível de Platinum, esse é o nível que eu consegui bater, o nível de Platinum onde a gente conseguiu juntos bater três linhas silver, gente, e claro que esses ganhos, eles são ganhos de médias nacionais, de alguns consultores, como eu digo, eles são variáveis, mas você pode atingir esse valor se você tiver bastante afiliado na sua equipe, se você tiver uma equipe com bastante pontuação. Então, ensinar a recrutar, a afiliar, né? Então, isso é bem interessante, gente, se você almeja ter esses ganhos, para você conseguir isso, é simples, você convida pessoas, você ensina a utilizar os óleos e você ensina outras pessoas a fazer a mesma coisa, tá bom, gente? Além do plástico, nós temos outros patamares, o desejado diamante, a média nacional também, essas telas são um pouquinho antigas, mas a média é 56 mil reais, que você pode chegar entre 30 a 56 mil reais, você vai ajudar quatro pessoas a bater os títulos de silver, tá? Então, basicamente, quando você tá nesses níveis maiores, gente, não é mais sobre você, não é mais sobre o seu título, é sobre os teus consultores, quanto mais pessoas você ajudar, mais você vai ser próspero nesse negócio, então, é sobre o outro, é sobre ajudar a Maria Bernadette, a Josiane e a Fulana a baterem os títulos dela, né? Então, o nosso foco hoje é ajudar os nossos consultores a crescerem dentro desse negócio. E não para por aí, nós temos também o título de Blue Diamond, onde a gente forma quatro golds, e aí os ganhos são extraordinários, acima de 100 mil reais, e para fechar, zerar o game, nós temos o Presidation Diamond, que é o topo, né? Do nosso negócio, que os ganhos são incríveis, a gente não precisa nem comentar sobre isso, mas são, é a formação de seis Platinums ali, cadastrados direto seus. Então, o que que é o plano de carreira da do Terra? Auxiliar pessoas a alcançarem seus objetivos, a conquistarem os seus sonhos, auxiliar pessoas a atingirem as suas metas, muito mais, né? E cada pessoa que você auxilia a atingir a sua meta, imagine quanta gente já não teve o benefício dos óleos essenciais, então, é um trabalho incrível. Vamos para o bônus de Unilevel, minha internet está um pouquinho instável, você cair, por favor, me perdoe, acabei de dar um avisinho aqui, o bônus Unilevel é aquele bônus que eu falei para vocês que quando acaba o bônus de início rápido, a gente começa a receber o bônus Unilevel, tá, gente? Então, a do terra ela paga até o sétimo nível. O que que acontece? Além de ela pagar até o sétimo nível, você está vendo que aumenta, né? Ao invés de diminuir, ela vai aumentando no primeiro nível 2%, segundo 3%, até o sétimo nível. a do terra tem um sistema de compressão, o que que é isso? Se algum desses níveis aqui, algum desses níveis falhar, né? Alguém não fizer LRP, não bateu a pontuação, os que estão lá embaixo, abaixo do sétimo nível, eles sobem, essa pontuação, ela sobe para fechar e empuxar ali, ou seja, você nunca deixa de receber, tá bom? Então, por isso que é uma empresa sensacional, você tem uma certa estabilidade com esse sistema de compressão, então sempre vai estar subindo pontuação para você não ficar sem esse bônus, e pode perceber que quanto mais você sobe no plano de carreira da empresa, mais você ganha bônus unilevel, então por isso que o nosso objetivo é avançar, um consultor só ganha 2%, já o manager ganha 2% e 3%, e a partir do silver que você ganha todos os seus níveis, e isso te estimula aí a você ensinar as outras pessoas a fazer a mesma coisa, tá gente? Isso te traz um bônus incrível, porque ele é vitalício, tá gente? Nunca acaba, independente se você vai continuar ou não na do terra, ele vai continuar estando ali, para você poder retirar desde que você se comprometa com o seu LRP. Nós temos o bônus de desempenho de liderança, tá gente? O que que é o bônus de desempenho de liderança? Lembra que a parte do premier começa a aumentar ali, aumenta os valores? Por quê? Quando você bate os títulos da do terra, ela separa uma parte dos lucros globais e divide entre os seus líderes. Então, por exemplo, o bônus full performance de liderança, 2% do PV global da do terra é compartilhado entre silver, gold e platinum. O pool do diamante, 1% vai para os diamantes. Aí, nós temos o bônus de empoderamento, 1% desse bônus vai para Premier e para Silver. Então, é por isso que esse é o bônus destinado a quem quer ser líder, a quem quer fazer essa parte de liderança. A do terra tem algumas promoções de viagens, viagens de incentivo, dependendo da sua performance dentro da empresa, você pode ganhar viagens de graça ou pelo menos 50% dessas viagens. Eu já fui contemplada com uma dessas viagens, infelizmente fui impedida por conta da pandemia, mas é muito emocionante você receber um e-mail dizendo que você foi contemplado com uma viagem, principalmente quem gosta de viajar. A do terra sempre escolhe uns resorts, uns lugares tops, é um momento de compraternização, um momento de aprendizado e um momento de entretenimento também para todas as pessoas que se dedicam 100% a esse negócio. tá, gente? É um dos meus bônus favoritos, acredito que todo mundo aqui goste de viajar também. A última, antes da pandemia, foi para Puerto Valarta, no México, e agora a próxima, se eu não me engano, é para Cancun. É Cancun, né? Isso. Vamos lá. como que a gente faz, gente, para participar desse negócio? É muito simples, se você é um convidado hoje, tem aí uma consultora que te convidou, não sei se ela já te falou, mas para você aderir, se afiliar, nós temos alguns kits prontos. A do terra desenvolveu alguns kits, inclusive, que tem mais desconto se você for personalizar o seu kit. Então, eu vou te mostrar os kits que a do terra preparou para vocês, para vocês se afiliarem como cliente preferencial, se você não se interessou por esse negócio, ou como consultor. É importante eu dizer que se você só quer ser cliente agora, mas no futuro você queira ser um consultor, é possível, tá, gente? É só mudar sistematicamente lá no sistema, é um botãozinho que a gente clica e você pode se tornar um consultor no futuro. Não tem pressa, pode ser a qualquer momento, você pode iniciar como cliente, pensar um pouquinho, usar os olhos, participar de mais treinamentos e depois decidir para ver se você quer realmente fazer esse negócio, tá? Então, a do terra, ela é realmente muito cuidadosa e pensa em você, como que você se sente confortável aqui dentro? Se é como cliente, que bom, todos são bem-vindos, né? 85% da nossa rede é de cliente, é de pessoa que só consome. Agora, se você se interessou em revender os produtos ou construir esse negócio como eu construí e o meu marido, você também pode. Então, aqui tem alguns kits, nós temos os kits maiores, que é o kit de 400 pontos, que é o kit de soluções natural. Se você quiser ter uma super experiência, já iniciar com alguns óleos para revender, já quer ter óleo na mão para poder passar adiante, esse é o kit ideal para você, certo? Ele pode ser parcelado em três vezes sem juros no cartão e você vai poder experimentar os óleos mais utilizados e os mais tops que foram separados cuidadosamente para que você tenha uma experiência incrível. Nós temos o creme Deep Blue, nós temos o shampoo e condicionador maravilhoso, nós temos o repelente natural, um difusor, óleo de coco, mais 12 óleos incríveis e mais os óleos pequenos de 5ml. Então, para quem realmente quer ter essa experiência completa, é o kit que eu indico, tá? Ah, Kelly, mas não sei, no momento eu não consigo adquirir esse kit maior, nós temos os outros, tá? Que podem atender as suas necessidades financeiras também. Nós temos o kit essencial para o lar, que ele vem 12 óleos e o difusor, nós temos o kit aroma touch e o kit essencial para a família. Todos eles são parcelados em três vezes, tem juros no cartão ou você pode fazer no boleto à vista, tá? É, pessoal, ah, Kelly, mas me falaram que eu posso escolher os meus óleos essenciais e me cadastrar na doctea. É possível, sim, vou repetir, não é o melhor, porque esses óleos, esses kits recebem mais descontos do que se você for comprar de forma personalizada, mas procure o seu consultor que ele vai te explicar como que você pode fazer isso, né? Lembrando que os óleos essenciais, eles atuam em conjunto, né? Não adianta a gente usar só um, dois olhos, a gente precisa ter uma experiência para realmente atender as nossas necessidades, ok, gente? Então, esses aqui são os kits que eu indico vocês adquirirem para que vocês consigam ter essa experiência, tá? Vocês tenham olhos para testar no dia a dia, se um não funciona, o outro vai funcionar, fazendo essas trocas diárias, então aqui está a minha sugestão, tá bom, gente? Se você tiver alguma outra dúvida, ficou, não ficou claro o que eu falei, porque a gente tem um tempo aqui para cumprir, mas procure a pessoa que te convidou, tá bom, gente? E façam as perguntas para essa pessoa, não deixem de procurar essa pessoa, pelo menos agradeçam essa pessoa por você estar aqui, ela tem um carinho especial por você, ela quer o seu bem, então não deixem de perguntar e fazerem as suas perguntas que eu não deixei claro, tá bom, pessoal? nós temos também, gente, para quem quer desenvolver o negócio, materiais de apoio, você não vai entrar e ficar sozinho, nós somos uma rede, uma equipe de pessoas onde um ajuda os outros, tá, pessoal? pessoal, e nós temos bastante material, além desses materiais, nós temos apostilas em PDF, nós temos um livro em PDF que você pode adquirir, nós temos grupos no Telegram, nós temos grupos no WhatsApp, enfim, é uma rede de suporte, você não vai estar sozinho, tá, nós temos a equipe do tribo, nós temos várias outras equipes aí, para auxiliar você a iniciar esse negócio ou a sua experiência. O que mais que eu posso falar para vocês sobre isso, gente? Por que não? Por que não fazer parte desse negócio? Imaginou se eu tivesse decidido não quando o Jack me convidou para fazer isso de forma profissional? Imaginou se eu tivesse dito não ao Líbano naquela vez? Você não precisa ser grande, você não precisa ter habilidades comunicativas incríveis, você não precisa, mas você só precisa começar, começar usando, começar contando para você se tornar grande nesse negócio e se tornar grande nesse negócio não é título, não é recebimento, é o quanto, quantas vidas você vai conseguir ajudar, quantas vidas você vai conseguir impactar, tanto na saúde emocional, quanto na física, ou financeiramente também, porque é uma das saúdes, é uma dos pilares, né, quando a gente está com um financeiro destruído e doente, o nosso físico não fica bem, o nosso mental não fica bem, o nosso emocional, então, são três pilares super importantes, então, por causa das minhas decisões, porque eu aceitei e decidi, hoje eu sou plátino do terra e tenho uma equipe maravilhosa, ajudei muitas pessoas e a parte mais legal desse negócio, além do bônus, que eu amo receber o meu bônus no final do mês, é eu receber os recadinhos de carinho no meu inbox, os recadinhos de carinho da minha equipe, então, eu te convido hoje para vir fazer parte dessa equipe e ser feliz assim como eu sou nesse negócio, tá, tem os desafios no dia a dia, mas é muito gratificante. Gratidão a todos por terem participado, como eu disse, é a minha primeira, apesar de eu ser plátino, mas é a minha primeira apresentação para fora da minha equipe pelo Zoom, gratidão à presença de todos, essa apresentação vai ficar gravada e quem quiser essa apresentação eu vou disponibilizar é só me chamar no WhatsApp quem me conhece pergunte para o seu cadastrador ou seu consultor que eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá bom? Boa noite, espero que eu tenha que eu tenha explicado direitinho todas essas questões e se eu não expliquei por favor perguntem ao consultor que te convidou, tá bom gente? Um abraço, tchau tchau gente obrigada gente agora vou ler o trocadinho obrigada obrigada parabéns parabéns por estarem aqui obrigada gente um abraço boa noite obrigada tchau 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 Obrigado.